Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sofisa Direto. É Banco Digital Sofisa, liberando cartões de crédito no seu super aplicativo. Você já viu? Não? Vamos dar uma olhadinha juntos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem não conhece ainda o Banco Digital Sofisa Direto? Hã? Não? O Banco Sofisa, Banco Digital Sofisa Direto, ele tem aí no seu super aplicativo várias opções de transações para você fazer investimentos, pagamentos e agora cartão de crédito e débito Sofisa. E olha gente, com uma moedinha a partir de R$1,00, eu disse isso mesmo, R$1,00, uma moedinha. De R$1,00 você já consegue fazer investimentos no Sofisa. Assim. É, é. No Sofisa a partir de R$1,00, uma moedinha, você já pode começar a investir. Mas não é investir colocando dinheiro no seu cofrinho, não. É colocando dinheiro em investimentos, onde o dinheiro investido no Sofisa rende mais que a poupança. Vamos dar uma olhadinha no super aplicativo do Sofisa? Vamos comigo, veja. De cara, quando você abre o aplicativo do Sofisa, você encontra aí a mensagem. Sofisa Direto permite que você faça uma simulação para aplicar e ver o seu dinheiro render. Dinheiro parado não rende. Pois é, o dinheiro parado aqui não rende. Então, se tem um dinheirinho no cofrinho, é melhor fazer investimentos, caso queira, no Sofisa Direto. Aí nós temos ainda no menu, transferir, pagar, Pix, indicar, conta corrente, cartão Sofisa Direto. Status, cartão solicitado. E aí tem o cartão virtual e o cartão solicitado esperando para ativar. E logo abaixo, um valor do cheque especial no valor de R$600, tá? Que é o meu limite com o Sofisa. Esse cartão que foi aprovado é um cartão estándar, internacional, sem anuidade. É um cartão Mastercard e ele não tem anuidade nenhuma. Aí você vai olhar no seu aplicativo, vai ter a opção aí, solicitar cartão, que eu já vou mostrar para vocês. No seu aplicativo, você vai entrar nesses três risquinhos que está em Olá, Leandro, seu nome. Logo mais, você vai ter aí, no caso, robô de investimentos, rota financeira, carteira, rentabilidade, objetivos, perfil investidor. Meu Sofisa Direto, nível platina. Minha conta, trazer dinheiro, investir. Ativar cartão, Pix, pagamento, indique, atendimento, segurança. Onde está ativar cartão, vai aparecer para você solicitar cartão, tá? Aí, no caso, você vai clicar em solicitar cartão e ver qual cartão que está disponível para você, tá certo? Clicando em solicitar cartão, vai aparecer para você o seguinte. Conheça as vantagens do cartão. Bloqueie imediatamente o seu cartão em caso de perda ou roubo. Ajuste os limites de crédito de acordo com a sua preferência. Acompanhe o status de entrega do seu cartão. Inscreva-se num programa de fidelidade Mastercard Surpreenda. Realize compras nacionais e internacionais utilizando o seu cartão. E, lógico, declaro que li e concordo com o termo de aceite, tá certo? Logo em seguida, você vai ter a opção de ver funções do crédito e débito. Anuidade zero, cartão virtual, saque no banco 24 horas. Você tem direito a quatro saques por mês gratuitos usando o cartão Sofisa. Mastercard Surpreenda. Lembrando que são quatro saques nos caixas 24 horas, tá ok? O cartão virtual, você gera ele aí para ter maior segurança nas suas compras do dia a dia. O cartão Sofisa Direto Mastercard Standard Internacional. Anuidade é grátis para sempre. É sem anuidade. Seu cartão vem habilitado com a função débito, utilizando o seu saldo em conta corrente. A função crédito fica disponível assim que concluída a análise de crédito. Não se preocupe, informaremos caso tenha limite de crédito disponível. Então, caso eu seja aprovado no crédito, eles irão me comunicar. O cartão é múltiplo débito e crédito. Caso eu queira gerar o cartão virtual, eu já posso gerar o cartão virtual. Vai mostrar para mim aqui o meu cartão virtual do Sofisa Direto. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Lembrando que esse cartão é aquele antigo cartão pré-pago, tá? Na versão crédito, beleza? Mas é apenas para ilustrar para vocês aí. Em cartão virtual, vai aparecer para você o cartão virtual, o número do cartão, a validade e o código de segurança para você poder usar em lojas virtuais aí com o seu cartão do Sofisa, tá bom? E clicando em ativar cartão, vai pedir para você aí os quatro últimos dias do cartão e o ano de seu nascimento. Mas aqui pode mudar, variar aqui a pergunta, tá bom? Caso você queira investir no Sofisa, você vai clicar em investimentos, aplicar e escolher aí fundos ou renda fixa. No caso, eu vou clicar em renda fixa, tá certo? E posso colocar em CDB com liquidez diária. A primeira opção que deu, CDB com liquidez diária. E aí está lá para você a aplicação mínima R$1, tá? Vocês estão vendo aí a aplicação mínima de R$1. E caso você queira investir, então eu vou colocar aqui R$1, bem simples. Vou clicar em continuar. Vai aparecer CDB com o SDI, liquidez diária e vencimento 1 ano. Valor de R$1. Rentabilidade 105% de CDI, mais que a poupança. E eu vou clicar em continuar. Clicando em continuar, pede a minha senha. Prontinho, o valor foi depositado na minha conta R$1 em CDB com liquidez diária do Sofisa. Basta você ter uma moedinha, já é possível aplicar no CDB com liquidez diária nos outros fundos do Sofisa Direto. Se você gostou, quer abrir uma conta, quer solicitar o cartão de crédito débito do Sofisa, este aqui é o meu link de indicação para vocês solicitarem a abertura da conta do Sofisa, fazer investimentos e solicitar o seu cartão Sofisa Direto. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Ted Love, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Jaziel Dias, um grande abraço. Cristiano Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.